E aí, cara, campeão agora, o que que tá achando? É muito bom ser campeão, eu já comecei a treinar desde os três, com meu pai. Há quantos anos? Onze. Tá bastante tempo já, hein? Oito anos. Dá pra passar o carro em todo mundo. Dá. Wesley, o que que você achou aqui do evento? Pô, cara, na minha opinião é um evento importantíssimo, tá faltando pras crianças aqui de Brasília, porque a gente tem competições pros adultos, mas especificamente, se falando pras crianças, é mais complicado, né? E, pô, a iniciativa é show de bola da federação. A maioria dos professores trouxeram os filhos também. É, a gente vai encaminhando, né? A garotada é a futura geração aí, né? Eu acredito que o jiu-jitsu é um esporte que é muito apaixonante, assim, e a gente que gosta, a gente encaminha os nossos filhos, né? No caminho do jiu-jitsu também. É bom mostrar, né, uma outra realidade dentro do jiu-jitsu, né? Esse lado família que é forte demais. Cara, é muito, muito importante mesmo. Toda a questão da disciplina, do esporte, né? E como a gente, como, no meu caso, eu sei que é uma coisa que fez muito bem pra mim, então eu quero passar isso pros meus filhos também, entendeu? Então, é muito bacana você inserir a família. Você vê, hoje em dia tem pais, mães e os filhos, todo mundo treinando jiu-jitsu. Isso é importantíssimo pro esporte, né? Na Companhia Paulista, vieram quantos com vocês? Cara, na minha academia, no caso, eu trouxe 30 atletas, né? Mas eu tenho certeza, eu sei que outros professores trouxeram alunos também, entendeu? Agora eu não tenho como de precisar a quantidade de atletas. Vocês vão levar o traféu, então, né? Porque a estimativa foi 200 atletas dentro do evento. Pô, então vamos esperar aí, né? Os resultados hoje, graças a Deus, foram muito bons. Tivemos vários campeões aí. E a gente tem que esperar aí pra ver o que vai dar no final aí, né? Na contagem. Isso aí. E agora na Companhia Paulista, os próximos campeonatos que vocês pretendem disputar esse ano seriam quais? Cara, aqui em Brasília, dentro da cidade, a gente vai ter o Mundial Rock Strike, né? Que é uma competição que a gente vai focar nela e tentar trazer o máximo de alunos possível, né? Pra gente ver se a gente consegue uma classificação bacana lá, entendeu? Muita premiação também lá. Pô, show de bola. Na faixa preta aí vai ter o carro, né? Então o pessoal vai se empenhar. Viu a galera de fora, mas vamos treinar e tentar ver se a gente, pelo menos, atrasa alguém aí, né? Isso aí. Quer deixar um agradecimento? Pô, cara, agradecer aí, pô, primeiramente a Deus, né? Aos pais que confiam no trabalho da gente. Lá a gente tem um projeto social que se chama LPC, que é Lutando por Cidadania. Projeto que já tá indo aí pro seu sétimo ano. Os responsáveis são eu e o professor Gilvão Rodrigues, entendeu? Então, assim, pra gente é gratificante demais a gente ver as crianças treinando, desde os mais novos até os mais grandões. A gente poder tá mudando e transformando a vida dessas crianças. Na minha opinião, acho que não tem preço que pague isso, entendeu? Então a confiança dos pais, a confiança do nosso bairro lá, que é a Samombaia Norte, no caso. O que é o bairro que a gente trabalha, a confiança que todos, eles confiam na gente, no nosso trabalho. Então, pra mim, é importantíssimo isso, entendeu? Os meus patrocinadores, pô, agradecer o Inesp, que é a clínica de fisioterapia, o SEMPRE, o Centro de Medicina Esportiva, a Performance e Nutrição Esportiva, que é o pessoal que me dá um apoio também, entendeu? A Casa do Açaí, a On The Floor. Graças a Deus, o pessoal que vem apoiando, não só a mim, mas o Jiu-Jitsu em geral, desde Brasília. A Federação de Jiu-Jitsu, Rock Strike, né? Na minha opinião, assim, eu acredito que eu desconheço uma federação que seja tão bem organizada como a de Brasília hoje, entendeu? Só agradecer ao X-Combat, que dá a oportunidade da gente estar divulgando o trabalho aí também. O Paulo de Jesus, né? Não tá aí hoje, mas é um cara que a gente conhece já tem um tempo. Isso, agradecer a todo mundo aí pelo espaço que vocês estão abrindo pro Jiu-Jitsu no geral, né? O Jiu-Jitsu de Brasília. Valeu, Wesley. Conversei agora aqui com o Wesley Silva Formigão. Arthur Jesus, diretamente de Brasília, Distrito Federal. Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado.